Fizeram direitinho, um, dois ali. Opa, que beleza! Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Igor. João Paulo. Igor. Igor. E fez a falta, o juiz está certo. E recebeu a bola. A falta está marcada. A falta foi fora da área, o juiz marcou agora. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Soltou a bomba direto para o gol. O zagueiro chegou para afastar o perigo. E ele consegue afastar a pressão. E a bola chegou nele. Belo drible, enganou a marcação. Vem a batida. Mandou mal. A bola. A bola. A bola. A bola. E a bola. A bola. A bola.